Vamos à dança! Bora! Vá, Amália! Vá, Amália! Vá, Amália! Vá, Amália! Vá, Amália! Vá, Amália! E o dedo nem sei que falava Na aurora ao sol, por Por ConteWhim Confei-se-te Por egt cetado-te cestado-te noches visibilam por Veio no castro e din agora eu não gosto não gosto não gosto não gosto E ela... Boa! Uau! Este dia ao todo ideal Esta dor aqui faz dor Só algo que te faz mal O erro do amor É amor Diz que dói mas já não dói Minha fé foi assim até Como é que isto foi É como o amor É como é Quer ouvir? Eu desde que andava Na aurora do amor Como desde o que amava Gostava, gostava, gostava Gostava do teu amor Mais tarde o teu rosto Para sempre esqueci E agora não gosto, não gosto, não gosto, não gosto de ti Bora! Eu desde que andava Eu desde que andava Eu desde que andava Eu desde que andava Não gosto, não gosto, não gosto, não gosto de ti E agora eu gosto, não gosto, não gosto, não gosto de ti